A gente vê, desde o ano passado, tem um envolvimento muito grande da equipe econômica. Ali o ministro Guedes, o então secretário Paulo Ebel, hoje o secretário Caio Andrade e os secretários Wagner e Cristiano da equipe, eles têm se envolvido muito nesse tema. A gente fez inúmeras reuniões, agora na pandemia, lives, essas entrevistas pela internet, tudo onde eu estive ao lado de vários deles. Então, o envolvimento da equipe econômica e o compromisso deles é muito grande com o tema. Agora, existe uma dificuldade grande no governo fora da equipe econômica, tanto que demorou um ano para esse texto ser enviado. Já estava ali no Planalto, na Casa Civil, desde o ano passado. E realmente, acho que o presidente, assim como em inúmeros outros temas, é alguém que tem menos convicção em relação às reformas, e é, às vezes, cercado de conselheiros ali que têm um perfil também de ser mais complacente com as regras atuais. Então, isso atrasou esse um ano. Acho que tiveram dois fatores que fizeram que a PEC fosse enviada, que foi a saída dos secretários Weber, deu o Salim Matar, que deu um estalo ali, acho que no presidente, nos seus mais próximos, de que estava perdendo a mão com a protelação do envio das reformas. E outra questão foi a discussão em torno do veto 17, que a gente teve também ali em agosto ainda, que era aquele veto relacionado ao congelamento de salários durante a pandemia, onde a sociedade se mobilizou de uma forma para pressionar a Câmara para manter o veto, e acho que isso deu mais segurança para o presidente e para o seu entorno, de que não, existe espaço na sociedade, sim, para a gente debater as atuais regras de funcionamento da administração pública. E isso fez com que eles enviassem. Agora, o compromisso do presidente em si com a reforma, desde depois do envio, não é um assunto que ele fala muito. Ele sempre preferiu falar mais de radar da rodovia, cloroquina e outras coisas, do que reformas. Então, não é novidade a falta de envolvimento do presidente, mas apesar desse pouco envolvimento, a gente conseguiu aprovar a Previdência no ano passado, conseguimos aprovar o saneamento esse ano, a nova lei do gás na Câmara, que agora foi para o Senado. Então, me preocupa menos o envolvimento da figura do presidente e mais o compromisso, de fato, da base do governo no Congresso e também da própria equipe econômica. E esses grupos estão realmente bastante envolvidos e contribuindo bastante com o avanço da pauta.